Autoriza o hábito, já começa o segundo tempo da saída de bola do time da França Xômei Marcelo Eduardo Maquilari trabalha com o Newton Newton na número 14, bota já na metade do gramado Tenta passar, Vitor Hugo faz o pivô para cima do Caio Agostinho E diz chamado pelo Luan Luan toca para Jota Mateus Luan tenta dar uma canela na bola e o Newton recupera aquele que joga de terno Vitor Hugo chega, divide Jota Mateus, falta do Vitor Hugo Vitor Hugo deixou a canela na canela do Jota Mateus Falta em cima dele o primeiro do segundo tempo Vai respirar um pouquinho, vai respirar um pouquinho, já já está levantando A falta foi sem querer, mas foi marcada assim mesmo E ele sente o joelho E o time da Bélgica não tem reservas Só para lembrar, o time da Bélgica não tem reservas Vai ter que ir no sacrifício, o time da Bélgica não tem reservas Não pode não Pode não O time da Bélgica não tem reserva Vai ter que jogar com ou menos Ou então vai ter que ir para o ataque Ou então vai ter que ir para o ataque Vai ter que ir para o ataque Sentiu o Jota Mateus Não, o Jota Mateus não Sentiu o Dom Diego Sentiu o Dom Diego, vamos ver se ele aguenta Dom Diego levanta Ainda dá para ele Dá para ele, dá para ele Caiu o Agostinho, ajeita a bola Tem invasão no gramado Tem invasão de gramado Tem invasão de gramado Tem invasão de gramado Vamos esperar até restabelecer a ordem Vai cobrar caiu o Agostinho Vai rebom a bola em jogo Já lança para a boca do gol A bola bate na rede por cima Tem que ceder o lateral Lateral para a França cobrar Newton na cobrança Newton vai cobrar o lateral com os pés Cinco segundos Já dá uma cavadinha para Dodô Dodô recebe Chega o Dom Diego Chega, marca o pitbull E recebe o lateral Vai cobrar o rei dos contra-ataques Já toca para Dom Diego Cedido pelo Dodô de novo Cedido pelo Dodô de novo Segundo marca Uva Lateral para o time da Bélgica Eu acho que não vai ser nem preciso Ele nasce duvidoso Porque até agora Já pedindo dois pênaltis que não houve Bora na boca do gol Chega Anderson Bapé Cede e cede o lateral Para a Barra de Batina A rede por cima Para a Jota Mato Tem que cobrar Já acaba Recebe Marcos Pitbull Vai tentar fazer uma bruxaria Na lateral da área Novamente o Dodô faz o corte Lateral para Marcos Pitbull Cobrar o rei dos contra-ataques No marido da Silvani Cruza Corta o Newton Dodô rechaça E o Newton despacha para o ataque Vamos ver se o Dodô alcança Chega ele Cai o gostinho O lateral faz a proteção Recebe O lateral tem 5 segundos Para repor a bola O jogo caiu a gostinho Vai ter que lançar para frente Lança para o campo de ataque Chega Júnior Cidade Verde Cede o lateral Dá uma canelada na bola Cede na número 7 Marcos Pitbull Trabalha com o Luan Vale a decisão Chute de bico do Luan Tiro de meta para Para Edson Vai fazer cera mesmo? Tem 5 segundos para repor a bola O jogo Recebe Júnior Cidade Verde Lança para o campo de ataque Para Vitor Hugo Agora bate na rede por cima Lateral para Caio Agostinho Lateral para Caio Agostinho Repor a bola em jogo Bota a bola em jogo Bota a bola em cima da linha No chão Lança Marcos Pitbull Tenta desviar de cabeça Aí só tem o Edson Para pegar com a mão Vai tentar para a metade do gramado Mas prefere trabalhar Na quarta saga com o Newton Newton já bota Já na ponta esquerda Recebe Vitor Hugo Faz o giro Toca para Choumer Chega a saga com o café E corta Vai repor a bola Ajudado por um funcionário Da Equatorial E o Marcelo Eduardo Tocou para Vitor Hugo Tabela Recebe Vai ter que recuar para o Newton Newton manda para a boca do gol Chega a ser o café E faz o corte Agora vai tentar ligar o contra-ataque Luan recebe já na metade do gramado Cai pela esquerda Chuta de bico Tiro de meta para Edson 1x1 no marcador Para Caio Agostinho do primeiro tempo Luan Luan para o time da Bélgica E Vitor Hugo para o time da França Lá vai Anderson Mbappé para ninguém Tentou fazer uma jogada individualista E cede o lateral Para o time da Bélgica Caiu Agostinho vai deixar para Café cobrar Já cobrado Já está autorizado Já foi cobrado Café já toca para Caio Agostinho Xerifão O único jogador que não dá porrada no jogo Newton Fura Corrige Dodô Dodô já trabalha com o Newton Já na lateral esquerda Vai lançar para dar uma cavadinha para Vitor Hugo Vitor Hugo bonitão Cruza Achou Era para você Era para você Ele passou da bola E tiro de meta para Carlos Carlos que já vai repor a bola em jogo Luan O Thiago Silva do Parque recua para Caio Agostinho Que despacha para a metade do gramado Veio receber o Jota Mateus Jota Mateus que daqui a pouco faz prova do Anen Corta Anderson Mbappé Para o Showman Showman domina Bate no Luan Vamos ver se o que o seu Zacarinha Agostinho foi falta Ou se foi lateral Ele deu falta para o Showman cobrar Está muito próximo a barreira Ele cobra para Anderson Mbappé Que bate e tiro de meta Tiro de meta para seu Carlos Seu Carlos vai botar para a metade do gramado Recebe, recupera Showman Marcelo Eduardo Que vai tentar bater Chuta Chega Caio Agostinho na antecipação Vitor Hugo tenta fazer o pivô Seu Café Limpa Marco e Pitbull Redos contra-ataque É desarmado pelo Dudu Anderson Mbappé Só vai faltar Esse Mbappé Comitido pelo Café É falta para o Showman Marcelo Eduardo Ele e o Júnior se dividem Vai cobrar Vai todo mundo para a área Lançou Quem sobe De cabeça mergulha Eu tiro de meta Chamaram ele de pés Vamos pés Dodô já está no sacrifício Toca para Luan Recebe Jota Mateus Sai o Edson e defende Com as canelas Recebe Jota Mateus Luan recebeu Agora para ninguém Era para Jota Mateus Que tentou Que tentou Um passo em profundidade E o Edson já come o tiro de meta Já trabalha para Dudu Dudu para o Nilton Para Dudu na sacra central E veja a jogada Deu certo Marcela Eduardo Passa a metade do gramado Tem o Vitorunco Ele vai para cima de dois Sofre obstrução E o cara domina a bola E o seu Zacarias também Não marca E o Luan O xerifão Chega o cima do Parque Maca Mas tem jogador estendido no chão Tem jogador estendido no chão Já levanta o Jota Mateus Vai ter que dar bola ao chão o juiz O juiz vai ter que dar bola ao chão O juiz vai ter que dar bola ao chão E vai trabalhar a bola Caiu Agostinho Bate no Vitorunco Seu Café recupera para o Luan Luan já bota para Para o Dom Diego Vai tentar a bola na frente Está jogando no sacrifício O time já não tem reserva Seu Café faz o corte Caiu Agostinho Dominado Já bota para o Marco Pitbull Girou Juiz manda o jogo seguir Anderson Bumper Corta para Junho Cidade de Vidi Chomei Marcelo Eduardo Maquilari Sai da marcação de 1 É obstruído Chega o seu Café Protege Tiro de meta para Carlos E o Carlos já repôs a bola em jogo Trabalha com Trabalha com o Dom Diego Falta em cima do Luan O Thiago Silva do Parque No meio do campo Cometido pelo Júlio Cidade de Vidi Vai cobrar Marcos Pitbull O rei dos contra-ataques Marcos Pitbull Agora está mais calminho Marcos Pitbull Está mais calminho No primeiro jogo Ele estava mais esquentadinho Lá vai Jota Matheus Pede a bola Vitor Hugo Abra o contra-ataque Matheus Marcelo Eduardo Para Vitor Hugo Tem que soltar Chutou Vitor Hugo Esparra na nave Era a chance Do segundo gol Da virada Do time Do time da França E falta do Chomei Não Falta do Dodô Em cima do Marcos Pitbull O rei dos contra-ataques Autorizado Seu Zacarias Segundo hábito Autoriza Marcos Pitbull Vai botar um açucarado Botou Na bola do gol Milagre do goleiro Na chance Do Do Dom Diego Newton já trabalha Para Juno Cidade de Verde Tendo o limite da vaca Olha o rei dos contra-ataques Marco Pitbull Tiro de meta Edson já trabalha Já no campo de defesa Com Dodo Dodo para Newton Na número 14 Manda para Uma cavadinha Para o campo de ataque Chega Vitor Hugo Dá uma cavadinha Toca errado Para Caio Agostinho Pegaram o Marcos Pitbull Pegaram o Marcos Pitbull Pegaram o Marcos Pitbull Falta nele Deixa eu ver Cartão amarelo Para Juno Cidade de Verde Foi a entrada grosseira No rei dos contra-ataques Marco Pitbull Cartão amarelo Para o showman Marcelo Eduardo Cartão amarelo Para o Marcelo Eduardo Lá vai Agostinho Caio Agostinho Botou para tiro De meta Edson vai repor A bola e jogou Já já Vamos ver Quanto é que o Juiz Vai dar de acréscimo O jogo está secando Para os pênaltis Vitor Hugo Domina no peito Lá vai Juno Cidade de Verde Bota para o showman Na ponta direita Vitor Hugo está na área Está na letra da área O Newton também Cruzou A bola bate No Caio Agostinho Sérgio Escanteio Últimos suspiros Para os dois times Marcelo Eduardo Na cabeça Valsamora Na banca No gol Levantou Tentor Olímpico Bolação 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 É da França Victor Hugo Bonita Um filho da Ana Do Zé Azul Marido da Tarana Nove Ele vai pedir música Hoje E bota no fundo Do babante Do Carlos E abre Dois a um De virada Vai tentar Último suspiro Tiro de meta Para o time Da Bélgica Vira que vira Com gol do bonitão Aqui na minha frente O jogador mais bonito Das peladas Que eu filmo Victor Hugo Vai pedir música Hoje O Evandro fez quatro Fez? O Evandro fez dois Victor Hugo Artilheiro no campeonato Lá vai Júnior Cidade de verde Toca para Victor Hugo Ali que na fatura Defende Carlos E o Caio Agostinho Faz o corte Tem cinco segundos Para rebolar Bola em jogo Dodô Bota para Victor Hugo Devolve para Dodô Victor Hugo Devolve Recua para Newton Ele joga de terno Ele joga Não mata o que é jogo De câmera Basta por cima Vai tentar segurar O resultado Jota Matheus Toca Corta o Dodô Marcela do lado Está no mano amando Chamou Pedalou para cima Ora o Victor Hugo Passa a tinta No tinta da tarde Quase que ele pede música Duas vezes E se esora direto Na tiraria Já cobrado Café já trabalha Já na metade do gramado Recebe Luan O Thiago Silva do parque Tentam milagroso Gol de empate O jogo está nos acréscimos Tabela Luan recebeu Olha a dividida E o goleiro pega O jogo segue Já recebe Já na metade do gramado Chapezinho Em cima do Victor Hugo Em cima do Em cima do Do Dom Diego Toca para Junho Cidade de verde Junho Cidade de verde Para o Victor Hugo É fazer Victor Hugo Recebe o showman Limpou Bateu na trave Houve desvio do goleiro Escanteio 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 Pela ponta Esquerda Os dois times Já sentem o cansaço As duas equipes Sentem o cansaço Victor Hugo Chega a ser a caixa De cansaço Tacou a mão Na taça o time Da França Torneio Torneio Com o clima De copa do mundo Vai levantar O showman Trocou Para o Dodô Para o showman Sede de novo Escanteio Ele deu tiro De meta Para Carlos O jogo É lateral Para Caio Agostinho Já lança para Dodô Fazer o corte De canela Marcela Dodô Victor Hugo Buritão Edson no gol Anderson Mbappé Showman Marcelo Eduardo A França É campeã Do torneio Do Leões Do Parque Da Cidadania 2022 Deixa eu pegar Deixa eu pegar O craque do time Parabéns Pela conquista Showman Foi um ano difícil Muita lesão O time foi Voltou na tabela Mas a vitória Para minha esposa Minha mãe E minha avó Luzia Qual é o nome Qual é o nome Da sua esposa Andressa Tem filho não Ainda não E qual é o nome Da sua avó Que nos deixou A dona Luzia Rocha E a senhora Maria Foi as duas que morreram Não Só minha avó Ah só uma A outra está viva Valeu Parabéns Pela conquista Showman Alguém vai ter que levantar Aquela Aquela Orelhuda Aquela Orelhuda Bonitinha aqui Essa orelhuda Aqui Já tem dono É para o time Da França Está aqui a orelhudinha Vamos pegar mais Alguns jogadores E aí Jota Beto Está de parabéns Vocês apertaram Do vice-campeonato A segunda vez Segundo ano Já Mas é o que Deus quiser Se foi para ser Segundo lugar Está bom Está demais Mas parabéns para o meu time Mesmo sem reserva Jogou É verdade Sem reserva Estava tudo com reserva Dá para perceber O jeito que nosso Nosso time estava Dentro de campo Estava Estava cansado E o O time que foi campeão Também Estava cansado Estava cansado Isso E o solzão Também de 10 horas Né Também não ajudou Mas Isso Foi o que Deus quis Mas está trivão Não, não No caso São 9h41 ainda Pois é Parabéns Jota Mateus Vai receber Daqui a pouco A medalha de prata Pode ser Caio Agostinho Parabéns Caio Agostinho Apesar do vice-campeonato Obrigado Obrigado Nosso time Jogou bem Jogou de terno E aí Nosso time com toda a diversidade Nosso time com toda a dificuldade Sem reservas Questão de reserva Jogador machucado Nosso time está de parabéns Chegou na final Fez bonito E Perdeu Perdeu a final Mas vamos sair daqui Vitória 1 E com a medalha E com a medalha de prata No peito Representamos bem o time Obrigado Caio Agostinho Deixa eu pegar aqui Mais um do time Anderson Mbappé Anderson Mbappé Jogou de terno Jogou de terno Jogou com categoria Parabéns pela taça É Mbappé Que também é da França Com certeza Hoje estão aí Todas as equipes Estão de parabéns Até porque Jogaram com total desempenho Possível Diante de todos os jogos Levamos A ser premiado Com a taça Por total controle do jogo Olha Olha ali Olha ali Toda bonitinha Continue Nossa com certeza E quero desejar a todos Ao time que nós enfrentamos Por último É campeão É campeão Também o primeiro Isso Toda raça Dedicação Oportunidade Que a gente tivemos Isso Perdemos algumas oportunidades De gols Claro Mas enfim Vencemos no jogo Levamos no jogo Natural É isso que eu tenho a dizer E parabéns a todos aí Obrigado Anderson Mbappé Pela conquistar Um abraço Ah sim Da dona Bete É praticamente um treinador do time Fala aí seu Assis Eu vim para jogar É claro Mas aí eu vi que o time Estava se saindo muito bem Não necessitava a minha A minha presença em campo Só como técnico Orientando o time por fora E foi o que deu Está aí Nós viemos aqui Como o pior time do torneio Esteve aqui campeão Quer dizer O melhor time do torneio Está aqui Sou campeão Eu sou campeão Pela segunda vez Dois anos em seguida Aê porra É bicampeão Né seu Assis Bicampeão Bicampeão Ano passado Como o primeiro E agora pela França Bicampeão Exatamente Victor Hugo Bonitão Artireiro Artireiro Isolado do campeonato Filho da Ana Do José Azul Marinho da Thaila O investimento foi rápido Nesse rapaz Foi muito alto Olha aí Terminou o artireiro Parabéns Victor Hugo Por uma conquista Ainda terminou o artireiro Victor Hugo Isolado Sozinho Fico feliz pela Pela artilaria Mas E pelo título também O que importa é pelo título Né gente Conseguiu É Fazer Um Argumentar com o time Né Quem não podia subir Quem não podia subir E quem poderia subir Então A nossa estratégia de jogo Desde o primeiro jogo Deu certo Conseguimos aí Um resultado bem Bem bacana No primeiro jogo Certo E a conquista Você fez Foi três gols Foi? Três gols E vai pedir música Pedir música mais tarde Quer pedir logo não? Pode ser com qualquer um Do safadão aí Certo Obrigado Victor Hugo O bonitão filho Da Ana do Zóio Azul Marido Natalha Artireiro do campeão E campeão Deixa eu pegar Deixa eu Certo Deixa eu pegar Parabéns Newton Pode ser Newton Parabéns Newton Agora é campeão Newton Agora sim É o segundo torneio Que eu participo Do Fute set A primeira vez Eu fui Fiquei em terceiro lugar Essa eu fui campeão Futebol organizado Uma estratégia bem montada A última canção um pouco Mas a força e a vontade Venceu A técnica do menino No adversário E o time Que pregou Mais humildade Nos comentários Foi o que venceu Enquanto que os outros Já diziam que já estava ganho Pois é Porque os pessoal Querem ganhar fora de campo Fora de campo Antes do campo Do jogo E a gente ganha dentro de campo E com o nosso time humilde Todo mundo jogando certinho Todo mundo ser positivamente campeão Obrigado Newton Parabéns pela taça Vai fazer o Elenão? Faz o Elenão Agora vamos para a semana De cerimônia de premiação